Eleito com pouco mais de 5,5 milhões de votos, Jânio Quadros então chega ao cargo mais importante do país, a presidência da república, tendo passado pelos cargos de prefeito, governador, mas eis que um dia Jânio pega todo mundo de surpresa. Através do bilhete direcionado ao Congresso Nacional, o presidente renunciou ao mandato. E o que era para durar cinco anos, reduziu-se a mero sete meses. Nesse vídeo eu vou te explicar quais as razões fizeram Jânio Quadros tomar essa séria decisão. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para nos incentivar a continuar criando conteúdo educativo aqui para o YouTube. Jânio da Silva Quadros nasceu em 25 de janeiro de 1917 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em 1935, ingressou no curso de Direito. Depois de formado, monta um pequeno escritório de advocacia no centro da capital, mesmo ano em que passa a lecionar em duas escolas. Já inserido na vida pública como governador de São Paulo, Jânio se destaca pela eficiência administrativa e independência em relação aos partidos políticos. Assim, ele consegue se projetar nacionalmente. Em 1959, foi indicado à presidência pelo recém-formado movimento popular Jânio Quadros, de caráter suprapartidário. No mesmo mês, o Partido Trabalhista Nacional, PTN, o indica como candidato à presidência da República. Em novembro do mesmo ano, três outros pequenos partidos, o Partido Libertador, PL, o Partido Democrata Cristão, PDC e o Partido Republicano, PR, apoiam sua candidatura. Vitorioso, Jânio toma posse com João Goulart em 31 de janeiro de 1961. Naquela época, a legislação permitia que presidente e vice fossem eleitos de chapas diferentes. A eleição garantiu a vice-presidência ao candidato da oposição, João Goulart. O professor Felipe Pereira Loureiro destaca as dificuldades que Jânio enfrentou quando chegou à presidência. O Congresso eleito, em 1958, tinha uma configuração partidária bastante desfavorável. Os partidos que representavam a oposição detinham 64% das cadeiras na Câmara dos Deputados. Desse modo, Jânio tinha que criar meios de reconciliação para executar sua agenda. Pouco mais de seis meses após a posse, ele se viu isolado e mergulhado em uma ação política catastrófica. Fatos que o levariam a renunciar ao cargo de presidente da República. A campanha de Jânio foi simbolizada pela vassoura, expressando seu desejo de acabar com a corrupção do antigo governo que o antecedeu. O presidente que o antecedeu foi Juscelino Kubitschek, o qual se caracterizou por uma política de desenvolvimento que levou ao crescimento da indústria do país. No entanto, o desenvolvimento do governo JK ocultava graves problemas que afetavam a sociedade brasileira, como a alta da inflação, o crescimento da dívida externa, além das questões relacionadas aos setores rural e educacional. Jânio conseguiu atrair votos das classes alta e média, que viam nele a esperança de combater a inflação e garantir a continuidade do crescimento econômico do país. Combater os altos gastos do governo e moralizar a administração e a política do Brasil foram alguns dos compromissos de campanha de Jânio. Em 13 de janeiro de 1961, Jânio anunciou sua direção de política econômica no rádio e na televisão. Também anunciou uma reforma cambial que atendia aos interesses do setor exportador e dos credores internacionais, o que penalizava severamente grupos de países que firmaram contratos de financiamento externo dentro do prazo de vigência do câmbio anterior. Embora a situação orçamentária tenha melhorado, a reforma da taxa de câmbio foi contestada pelos partidos de oposição. No entanto, esse conjunto de medidas do governo de Jânio foi bem recebido pelos credores externos e resultou em um novo acordo financeiro. Jânio enfrentava problemas e encontrava resistência em relação ao Congresso para implementar sua agenda governamental. Surpreendendo a todos, a renúncia chega no dia 25 de agosto, Dia do Soldado. O presidente havia acabado de realizar as solenidades militares. Através de seu ministro da Justiça, encaminhou uma carta-renúncia ao Congresso Nacional, que prontamente a acatou, e impulsou como interino na presidência da República o deputado Ranieri Mazini, presidente da Câmara na época. Eis um trecho da famosa carta de renúncia. Fui vencido pela reação. E assim deixo o governo. Nestes sete meses, cumpri o meu dever. Mas maldaram-se os meus esforços para conduzir esta nação pelo caminho da sua verdadeira libertação política e econômica. O único que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social. A que tem direito o seu generoso povo. Desejei um Brasil para os brasileiros. Apontando nesse sonho a corrupção, a mentira e a covardia que subordina os interesses gerais, aos apetites e as ambições de grupos individuais, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam. Até com a desculpa da colaboração. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade hora quebradas e indispensáveis ao exercício da minha autoridade. Creio, mesmo, que não manteria a própria paz pública. Encerro, assim, com pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes e para os operários, para a grande família do país, esta página da minha vida e da vida nacional. A mim, não falta a coragem da renúncia. Saio com um agradecimento e um apelo. Algumas especulações pontuam que havia uma estratégia por trás do ato de renúncia. Acredita-se que Jânio calculava que seu pedido fosse recusado pelo Congresso Nacional, em meio ao apelo do povo pela não aceitação da renúncia. Assim, continuaria o mandato presidencial, porém, com mais poderes. Tal hipótese, segundo o professor Loureiro, é bastante discutível. Para o professor, os constantes ataques por parte de Jânio ao Congresso Nacional, a maneira como era visto por muitos parlamentares em relação à democracia, desconstrói essa suposição de que o Congresso apoiaria seu retorno com amplos poderes. Portanto, supor que Jânio contava obter apoio do Congresso é analisar a situação parcialmente. Analisando o texto de renúncia, Jânio Quadros alegou suas tentativas de combater a corrupção. Entretanto, acabou vencido pela reação e esmagado, pelo que ele classificou de forças terríveis.